Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar os que me vingarão Só pra fuder você Não acredita, é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Corpo noticiado na TV Eu tô conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, Eis a questão There's a whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my wrist is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, make it rain, 20s Overseas bitch sayin' make it rain on me I was in the trap for I had a chain on me Cuidado com a vida mano, mano A morte já é garantia mano Cuidado onde você pisa mano Pode ser armadilha mano, 3 da manhã com a máquina virilha E eu só vazo quando fodia mano É como minha avó dizia mano Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivido Com a limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Com o teu conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Crack! É a questão, é a questão Yo, your wife's rollin' with your enemy, man No cap Just for a rap, my niggas, they gimme you whack I feel like I could pawn big meets Real sort of give me love in the street Not the way that she feel Took her home from Brazil Mayweather, it's here like a pro box Kick her out the crib like a play sock Freaky lil' bit like the play doctor Mama walked in my room, seen the real check Freaky lil' bit like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a monster O teu conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Crack! Yeah, eis a questão, eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Tchau! 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 Obrigado.